Ei gente, estamos aqui mais uma vez pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Pois é, hoje eu fui buscar a inspiração no compositor brasileiro chamado Bili Blanco, nascido lá no estado do Pará, mas era arquiteto, acabou de fazer arquitetura no Rio de Janeiro, na verdade foi um grande compositor brasileiro, fez coisas lindas, como essa aqui, a Banca do Distinto, que tem uma letra muito interessante, que diz o seguinte, não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho, porque tanta pose, doutor, pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca, o infarte lhe pega, doutor, e acaba essa banca, a vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada, mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ela acaba no chão, mais alto coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal, todo mundo é igual quando a vida termina com terra em cima, na horizontal. Ou seja, essa canção vem mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, não é verdade? E a vida é um aprendizado de todos os dias, nós temos que aprender com a vida todos os dias, nós temos que aprender a conviver com as pessoas, a conviver com o companheiro de trabalho, com o vizinho, na rua, com as pessoas, nós temos que aprender a conviver. E nós estamos tendo nos últimos tempos, nos últimos tempos, nós estamos tendo aqui um exemplo péssimo do que está acontecendo com o Brasil nos últimos tempos. Eu sei que o governo de Jair Bolsonaro é um governo que veio pra ser diferente, pra acabar com aquele tomará da cá entre a presidência e o Congresso Nacional e etc e tal, mas está faltando diálogo, está faltando conversa. Parece que as pessoas acham que eu sou eu e pronto e acabou. E que ninguém, as outras pessoas são outras pessoas. Então, eu lembrei dessa música do Billy Blanco porque ela é pequenininha, uma música de um minuto e meio, mas que nos dá um exemplo fantástico. No fim, todo mundo vai pro mesmo lugar, não é verdade? E quando o coco é maior, o coco é alto, mas maior o tombo do coco. Não é verdade? Olha que sabedoria que esse compositor foi buscar pra dizer que as pessoas que pensam que são melhores do que as outras, acham que valem muito. Não está valendo nada. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento assim no Brasil. precisamos buscar exemplos, porque a história se repete. Eu falei ontem aqui que o Jânio Quadros saiu do governo aos sete meses de governo, não é verdade? Olha o que está acontecendo. Vai acontecer hoje, vai acontecer aí no próximo domingo, uma manifestação, que a gente não sabe o que vai dar essa manifestação. Eu fico me lembrando que o presidente João Goulart foi numa manifestação de cabos e sargentos da aeronáutica, quer dizer, em verdadeiro confronto contra a hierarquia militar. O que aconteceu? Vocês sabem, né? Veio o movimento revolucionário de 1964. Então, olha aqui, tem um ditadozinho que fala que a gente tem que ir com cuidado, devagar com a louça, porque o santo é de barro. Não? Patrícia, e aí, Patrícia? Muito bom dia, C. Aquele nosso telespectador que combinou um salário com o patrão, o patrão paga ele o salário combinado, mas assinou a carteira com menos na carteira. E aí? Muito bom dia, C. Bom dia para os nossos telespectadores. Muito obrigada pela sua audiência. Então, esse caso que o C. falou é do Vilmar. O Vilmar, que é do Jardim Vitória. Gratidão, obrigada. Isso é muito comum, né, Asir? É ilegal, é imoral, mas é muito comum. Trata-se daquele patrão que fala assim, olha, eu vou te pagar dois salários, mas na carteira eu vou assinar sabe quanto? Um salário mínimo. E às vezes a pessoa está precisando de emprego, está desempregada há muito tempo, topa essa parada, não é mesmo? É. Mas isso é fraude. Fraude contra aí as leis do trabalho. Não adianta o cara que tem o empregado, não adianta o patrão fazer certas coisas, porque depois ele tem que pagar mais caro. E paga mais caro. Quem paga errado costuma pagar duas vezes ou mais, né? É verdade. E aí a gente lembra o seguinte, que isso não pode, né, no caso do Vilmar, é proibido por lei, é uma fraude com relação ao contrato de trabalho aí. Você, Vilmar, você está perdendo assim vários benefícios, como por exemplo, seu décimo terceiro, né, os adicionais. Horas extras, o valor está totalmente errado, a hora que você sair e tiver uma rescisão desse contrato, a multa dos 40% vai impactar, a sua aposentadoria também vai ter consequências aí com relação a esse valor que é menor. Então, qual que é a minha sugestão para o Vilmar? Você pode primeiro conversar com o seu patrão. Grava aí o nosso programa, fala pra ele isso tudo que eu estou falando, né, que você está perdendo aí, mostra pra ele direitinho. Se ele não tiver aí uma rescisão, não fizer aí uma retificação, mudar aí essa sua situação, né, o pagamento dos serviços todos que ele paga aí da sua carteira de trabalho, o E-Social, né, que impacta direto lá, o que eu te oriento? Denuncie o seu patrão no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Eu gosto sempre de lembrar a figura do Silvio Santos, que é um empresário brasileiro, que você nunca viu falar que o Silvio Santos tenha omitido renda ou omitido pagar aquilo que se deve pagar ao governo e etc. Ele nunca, ele nunca deixou de pagar impostos. Quem quer dinheiro, né? Você nunca viu falar, você nunca viu falar assim, ah, o Silvio Santos está sendo multado pela Secretaria da Receita Federal por isso e aquilo. Você nunca ouviu falar, não é verdade? As outras organizações têm aí, ficam devendo e etc e tal, o Silvio Santos nunca deveu. Então, o cara que ele falou assim, ele fala assim, olha, eu tenho que viver em paz com a minha consciência. Se eu ganhei, eu pago, não é verdade? Ô gente, e é tão bom a gente repassar aquilo que é devido, né? Então, pagar é tão bom, não é mesmo? Pra que fazer isso? É igual um amigo meu, eu falei com ele há pouco tempo, ele gosta de passar os outros pra trás, tudo mais barato, uma ponduragem tremenda, de repente o carro dele foi batido, ele bateu o carro, tomou um prejuízo muito grande, eu falei com ele, você tá vendo? Aquilo que você economizou achando que tava passando os outros pra trás, agora você vai pagar no carro, tá vendo? E a vida é assim, não é? É assim, é assim. Olha aqui, eu quero falar da Help. Alô, você que é aposentado, pensionista do INSS, servidor público, tá precisando de dinheiro pra se livrar das contas? Ah, então a hora é agora, a chuva de dinheiro extra chegou, é isso aí, ligue 0800 702 2322. Eu sempre gosto de cantar aquela música, né? Vamos chamar dinheiro, vamos dinheiro chamar. Sabe aquele furacão de boletos que sempre aparece nessa época, IPVA, IPTU, fatura do cartão, olha, são tantas contas, mas não se preocupe não, na Help tem chuva de dinheiro extra pra você, vai chover dinheiro na sua conta, meu amigo, minha amiga. Vai lá, na loja, pegar o seu dinheiro extra, Help, tem Help no Barreiro, tem Help em Venda Nova, tem Help no centro da cidade, aqui no Padre Eustáquio tem Help. Pra você aposentado, pensionista do INSS, servidor público, é muito simples, olha aqui, muito rápido e muito fácil também, tudo sem consulta ao SPC ou Serasa. Em até 24 horas, o dinheiro tá na sua conta, mesmo se você não tiver margem no consignado. Na Hora H tem ajuda que você precisa pra resolver a sua vida. Ligue agora, 0800-702-2322. 0800-702-2322. Vai agora mesmo a uma loja Help e o dinheiro extra chega na sua conta. O dinheiro extra vai inundar a sua conta e você vai resolver o seu problema. Tá legal? Daqui a pouco, nós vamos discutir uma coisa muito importante no programa de hoje. Nós vamos falar com uma entrevistada hoje que vai conversar conosco a respeito da educação dos filhos. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante que você, mãe, você, vovó, que tá aí nos assistindo, vai precisar muito de ouvir essa entrevista e de assisti-la. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto